Vamos aqui então partir para o início das páginas, o nosso objetivo inicial é chegar nesta divisão aqui em que eu criei, diferentemente do curso de Dreamweaver CC, neste curso eu não vou estipular milimetricamente áreas aqui para o meu layout não, nós vamos fazendo, aplicando o conteúdo e eu vou deixar de forma um pouco mais dinâmica para que você possa estilizar também da forma que você achar melhor. Aqui nós vamos então inicialmente com cinco áreas, seriam aqui a Reader Topo, navegar, que vai ter aqui a área de a Topo, vou colocar uma logomarca ali e o menu já aqui acima, vou mudar um pouquinho o estilo que eu trabalho nos outros layouts, nos outros templates, aqui vai ser áreas para login, áreas de navegação, aqui vai ser o conteúdo da página home, esse conteúdo também eu vou colocar para que ele modifique nas demais bases, a parte do Reader, que vai pegar o Reader Topo e o Reader navegar, essas duas áreas, vai se manter assim como o rodapé, então são áreas aí com includes que se manterão nas demais bases, a área do conteúdo aqui, obviamente, vai modificar de acordo com a página selecionada. Então vamos lá, aqui a primeira coisa, eu preciso de um conteúdo da página geral, então já é o que nós vamos chamar de Box, vamos como eu falei, utilizar alguns comandos aí em HTML5, então nós trabalhamos muito com o Box, aí eu vou então utilizar o Box que vai ser todo o fundo da página, aqui acima nós vamos utilizar o Reader para as áreas do cabeçalho, aqui nós vamos utilizar a área de conteúdo mesmo, que é a conteúdo interna da página, aqui o Footer, que é o rodapé. Vamos para o Dreamweaver então, para a gente começar a trabalhar. Aqui o botão direito, posso criar um novo a partir daqui mesmo, novo arquivo, estou criando dentro aqui do meu site um novo arquivo, cuidado para não criar dentro da pasta de imagens, se você quiser só clicar em cima do site, vem com o botão direito e criar. O nome dele vai ser index.php, esse vai ser então o meu primeiro arquivo. Vou criar um outro a botão direito, um novo arquivo, no mesmo local dele, vou chamar esse novo arquivo de style.css, vai ser então a nossa folha de estilo, onde nós vamos então passar as informações aqui para a nossa página. Vou dar um duplo clique sobre o meu index, ele vai abrir aqui, primeiro vamos testar se o nosso servidor está funcionando aí corretamente, então vamos fazer o seguinte, aqui onde está o documento sem título, vou colocar aqui o nome da nossa imobiliária no caso, vou colocar aqui como Freitas Imóveis, que vai ser o nome aí do nosso site, podem colocar o título como vocês quiserem, e aqui dentro do conteúdo nós vamos começar a dividir então as nossas áreas. Vou utilizar aqui uma div com um id chamado box, que vai ser a nossa primeira caixa aí então. Essa div é a div principal, seria o conteúdo total da página, vou colocar aqui conteúdo principal. Melhor, não precisa nem de colocar nada dentro dela, porque aqui dentro eu vou dividir com as demais, vamos aqui entender rapidinho então como que seria. Essa minha div box, ela vai ser toda a página, deixa eu carregar aqui, ok, toda essa área aqui do site. Dentro dela então eu vou ter as demais divs, que vai ser a div reader, que vai pegar o topo e o navegar, o navegador ali, e depois as áreas aqui abaixo de conteúdo. Então vamos lá, vou criar aqui dentro dela a minha div id reader. Ah, por que eu não vou fazer direto a reader topo e a outra reader? Porque elas precisam ficar, como se diz, amarradas, né? Elas tem que ficar presas dentro de outro div para que eu consiga trabalhar com ela aí de uma forma satisfatória. Então eu crio a reader que compõe essas duas de cima e dentro dela eu faço reader topo e reader navegar. É a melhor forma então de trabalhar. Div id reader topo, ok. Estou utilizando esses reader e não o cabeçalho como eu costumo colocar justamente porque a ideia é criar com HTML5. Vou copiar essa div, colar abaixo, percebam a estrutura. Essa aqui então engloba todas elas. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Editar. Preferências. E aqui no tamanho do código fonte, que é fontes, eu coloco aqui a visualização do código. Eu gosto de trabalhar com videoaulas no tamanho 16. Acho que é satisfatório aqui, pelo menos os alunos não reclamam quanto à visualização neste tamanho aqui de tela. Perfeito. Feito isso, deixa eu confirmar essa janelinha. Vou fechar. Temos então a div conteúdo, que é a minha div box. Ela vai ocupar toda a área. Perfeito. Temos aqui dentro dela a minha div, no caso então, reader. Ok. Ok. Temos a nossa div reader topo e a reader aqui, que não é topo também, e sim navegar. Então, reader underline navegar. Ok. Aqui eu vou só escrever então topo e aqui navegar. Ainda não estilizamos nada, então vai dar somente para ver os textos ali. Aqui é somente CTRL S para você salvar. Clica aqui na visualização do código. Se você tiver com outro Dreamweaver, esse botãozinho para visualizar costuma ficar aqui acima. Mudou um pouquinho a tecla de atalho é F12. O DIP vai abrir aqui com o Chrome mesmo. Ele vai então carregar a página. Se tiver um erro, se o seu servidor não conectou, aqui você não vai conseguir visualizar aqueles dois textos da Index. Então, tem que abrir ela. Aqui acima ele vai abrir o título que nós colocamos, que foi Freitas Imóveis. E aqui as duas divs que contém conteúdo ali. Na próxima aula nós daremos sequência.